A polícia prendeu na Barra da Tijuca um homem, era isso, mano, perseguia e ameaçava uma mulher. Então, eles se conheceram pelas redes sociais, aí troca mensagem, né, começaram a sair. Só que quando ela decidiu terminar o relacionamento, ó, não quero mais, aí ele começou a ameaçá-la. É o tal do stalker, né, o tal do stalker, persegue a pessoa, tem muito por aí. Ana Beatriz Lourenço está ao vivo. Bom dia, Ana. Eu estava vendo aqui, ô, Silvana. Não, é inacreditável. Eu queria que ela devolvesse o dinheiro que ele gastou nos encontros. Olha isso. O que é isso? Inacreditável, né, Fachel, Silvana, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Que tá com a gente, é uma história realmente absurda, né? Esse casal se conheceu através de um aplicativo de relacionamentos e o romance durou cerca de duas semanas. Depois de alguns encontros amorosos, a mulher decidiu que não queria firmar um namoro com esse homem, que não queria um relacionamento sério com ele. Mas ele não aceitou essa resposta e aí sabe o que ele fez? Ele começou a pedir de volta todo o dinheiro que ele gastou durante esses encontros. Ele exigia que a mulher devolvesse essa quantia gasta em restaurantes, em passeios. Ela precisaria pagar esse dinheiro de volta pra ele, já que ela não queria namorar com ele. Um caso absurdo, realmente, de acordo com essa denúncia. Além de tudo isso, além de exigir esse dinheiro de volta, esse homem também começou a ameaçar essa mulher, até ameaças de morte ele chegou a fazer, já que ela não queria voltar com ele, não queria pagar essa quantia. Um caso realmente absurdo, né, que chama a nossa atenção. A gente tem algumas fotos desse homem. Ele foi identificado pela polícia como Bruno César Roxo Ferreira, de 36 anos de idade. Mesmo depois de não aceitar o fim desse relacionamento rápido, né, ele continuou ligando, continuou incessantemente mandando muitas mensagens, ligando pra essa mulher. Inclusive, em uma das ameaças, ele chegou a dizer que ia esperar por ela na porta da escola da filha pra tentar receber esse dinheiro. Ficou insistindo, pedindo esse dinheiro de volta. Essa mulher, mesmo muito abalada, ela conseguiu procurar a polícia, denunciou o Bruno e esse homem acabou sendo preso. A gente tem imagens aí do momento da prisão do Bruno. Ele foi encontrado no flat, onde ele mora, na Barra da Tijuca. Foi preso, foi levado pra delegacia e agora tá respondendo pelos crimes de extorsão e também stalking, que é uma forma de crime, né, uma forma de perseguição e também de assédio através das mídias sociais. A gente sabe bem como funciona, né, essa prática de stalkear as pessoas. Ele tá respondendo também por isso, que é considerado crime aqui no Brasil. Portanto, ele responde por extorsão e também por stalking. O repórter cinematográfico Betinho Casasnovas conversou com a vítima, ela não quis ser identificada, pediu pra gente não divulgar nome e imagem, mas ela deu detalhes sobre tudo que aconteceu e mandou também pra nossa equipe alguns trechos das conversas que ela teve com esse homem. Você vai acompanhar na sua tela algumas mensagens que ele mandou pra ela. Em uma delas, o homem diz, Se eu te pegar, eu te mato. Você me fez passar vergonha. Não quero mais você, quero a chuteira e meu dinheiro hoje. A gente tem também aí mais trechos dessas conversas pra você acompanhar na tela. E em outra mensagem ele diz o seguinte, Me dá dois mil e terminamos agora. Eu gastei muito mais. Numa outra tela, você confere aí, ele diz o seguinte, Vou aí e se eu for, vai ser pior. E foram várias ameaças, não só por mensagens, também por ligações. Insistentemente ele pedindo dinheiro, pedindo que ela pagasse a quantia que ele gastou durante os encontros. A gente conversou com essa mulher, ela contou um pouquinho sobre esse término, né? Que ele não aceitou. Ela contou que esse homem não aceitou o que ela disse, o que ela argumentou. E aí ele começou a fazer essas ameaças. Vamos ouvir o que ela contou. Para piorar toda essa história, de acordo com as investigações, esse homem já tinha passagens na polícia por fazer esse mesmo crime, né? Essa mesma prática com outras mulheres, né? Segundo a polícia, ele tinha registros por ameaçar e também constranger mulheres que não o obedeciam ou não atendiam às suas vontades. Um caso realmente absurdo. A gente preparou uma reportagem completa com mais detalhes sobre essas investigações. E a gente vai rodar daqui a pouco aqui no Bom Dia Rio. Faxel Silvana. Muito obrigado, Ana, pelas informações. Você vê, Faxel, querer o dinheiro de volta, ficar ameaçando. Não, aí não. Você sabe que essa coisa do stalker, né? Você tem gente que leva... Tem uma parte, né? Que o pessoal diz assim, ah, pois é, estou olhando ali a conta do outro. Essa é a parte engraçada. Agora, quando começa a passar do limite, quando começa a ameaçar... Sim, se torna invasivo. Quando começa a invadir, isso é crime. É mensagem toda hora. É telefonema toda hora. Ah, eu sei onde você está. Sim. Eu estou te acompanhando. E você viu o tom das ameaças? Não, aí é. Ah, peraí. Passou e muito do limite, né? E o absurdo de achar que pode ainda ter dinheiro de volta. E aí, Silvana? Aí é aquela história, né? Vai pressionando, vai jogando, vai jogando. Aí na hora da prisão fica assim, pianinho, hein? Pois é. Agora sabe quem é que vai ficar de olho nele, o delegado? Ah, sim. O delegado agora vai stalkear ele direitinho. Porque vai saber onde é que ele está, se já foi, se está respondendo. A vida dele vai ser agora... Isso para a polícia é fácil, né? É, a vida dele vai ser agora escancarada, porque é o que a polícia faz. Que é o que ele fazia com as mulheres. Exatamente. Agora vai sofrer nas mãos da justiça.